E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo Quanto tempo sem jogar, sem trazer vídeos ao canal Deu problema em um patrinho de vídeo e eu tive que trazer outros E como o Corre aqui no Brasil é uma maravilha, né? Mesmo com o CDX, demorou Mas chegou agora no começo da semana, instalei, testei, está uma maravilha Eu tenho agora uma 1060 de 3GB Então tá, vamos jogar uma arranqueadinha Trazer aqui, matar a saudade Chegando no Observatório Gibraltar Prepare-se para se detener Selecione o seu herói Vamos esperar eles picarem o que eles quiserem e a gente completa Pois então, o time está horrível Caso haja uma sala lá, vamos ver o que a gente vai fazer E tem Da sombra da dúvida Ai, droga A nova Orisa agora Entrou para o jogo Ela veio para o servidor oficial, mas não estava habilitada no competitivo Era só o Quick Play Agora liberaram para o competitivo Mas eu tenho que lembra da dor Visit 3, Dorita Itsôco Master Olegio Olegio Ai 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 Isso aí, tá complicado. Não ouvi ele matar. Não deu ruim. Poxa, agora você acanhou. Eu tava no escudo. Poxa, agora você acanhou. Eu tava no escudo. Poxa, leva a maestria. Você é o seu pior em mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara já viu que não sabe jogar de ranço. Não fez absolutamente nada. Vamos lá. Vamos lá. O que foi? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Errou. O que foi? O que foi? O que foi? Vamos lá. 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 E se revurpa. O Arbeja está além de mim, só. Estou transportando a casa. Apoio! Apoio! O arco está no meio. Estou travado aqui. Apoio. Apoio. Por que é? O que é isso? O arco se recupera, estou transportando a caixa. 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 A morte caminha entre vocês. O arco se recupera, estou transportando a caixa. 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 O arco se recupera, está transportando a caixa. O arco se recupera, estou transportando a caixa. O arco se recupera, estou transportando a caixa. Tchau Ah, dessa vez eu termino o serviço. Estás só você morto, não me vou revivir agora. Estamos bem, estamos bem. Estás só você morto, não me vou revivir. Estás só você morto, não me vou revivir. Estás só você morto, não me vou revivir. Ninguém vai fazer isso pra gente. Ataquem! Rafa, Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. Rafa. Concentração total, galera. Estou até quieto aqui, achei que tinha perdido já o jogo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Eu não consigo falar, não consigo fazer nada, é só atirar, só atirar... Guarda atrás, guarda atrás, guarda atrás! Uma boa team foi, juntos! Olha a vida do Zeniata, rapaz! Olha a vida do Zeniata, rapaz! Olha a vida do Zeniata, rapaz! Esperamos, temos que juntar, juntos, juntos, juntos! 4 de vida! Espera, Ana, espera! O Reaper tira uma baladora, o Reaper tira uma baladora! Dale, Reaper, dale! Puntos atrás, atrás! Carga... Si, papá, si, papá! O Reaper tira uma baladora! Saquem-lo, saquem-lo, saquem-lo! Estou perto do Red! Estou perto do Red! Não, eu não vou chegar ao Red, eu vou voltar! A lista de... F***ing-G! Yo! Nossa, galera, é isso aí! É aquele vídeo que o cara... Fica... Tenso! Tu é reviravolta e plot twist! Uou! Espero que vocês tenham gostado da partida! Fiquei quieto o tempo inteiro, cara! Tenso, suando, frio! Eu deixo! Fiquei quieto! Olha só! Ah... É emocionante, é emocionante! Vamo lá! Volta Triunfal! Isso aí... Ih, rapaz, melhor! Me ressoou! Merece! Fui! Zaz, zaz! Espero que vocês tenham gostado! Vejo vocês na próxima! Valeu pessoal Fui